A morena é muito linda, já notei na minha loa Eu acho que essa é a irmã da tua patroa Você não vai botar oio na tua cunhada boa Sempre tá num bom sorriso, você tá de parabéns Essa aqui amando tanto, abraçada por alguém Ela ficou de reserva, que é pra não faltar ninguém Você tá apaixonado, todo momento excelente Se não for casado, case, faça a menina contente Só não engana a princesa, que o paizão dela é valente Essa aqui bem sorridente, vale a pena elogiar Novinha é muito linda, essa nasceu pra brilhar Quem tem um avião desse, tem que saber pilotar Chegou o menino chique, todo momento convém Brinco bonito na orelha, vê que é garoto de bem Ela só ficou sobrando, que ele não pega ninguém Você hoje tá curtindo, notei na minha canção Aqui da beira da praia, cerveja e camarão Mas a despesa da tarde, quem paga é o peludão Ele vai me dar uns vinte reais, deixa premiado Pra pagar pera morena, que eu cantei com tanto agrado Vinte reais não lhe quebra, mas me faz realizado Essa filma é com carinho, notei na minha tabela Tomara que a Globo venha, leve ela pra novela Pra quando liga a TV, ver o rosto lindo dela Meu doutor, muito obrigado, todo momento agrada Muito obrigado, eu lhe dou, você brilhou minha estrada Se fosse num gosto dela, dava uma onça pintada Aquele é tão bacana, notei pelo bom agrado Brinco de ouro na orelha, já foi até depilado Cuidado menino chique, não vire pra outro lado Tu sabe que é brincadeira, obrigado, eu vou lhe dar É o gostosão da cidade, ele é galã do lugar Que o sorriso do menino faz gata se apaixonar Já cantei pra vocês todos, vocês são uma grandeza A mesma enfeitada que tem bonitas princesas Só parece que vieram pra concursos de beleza Hoje você tá contente, notei bem nos aços meus Meu galão é rico e nobre, curtiu a vida e valeu A barriguinha já mostra a cerveja que bebeu Muito obrigado, Deus que abençoe vocês E aí, tchau Você aceita uma água? Tá bom Então toma água aí, ó Pode tomar, fica à vontade Foi a melhor coisa que você me fez hoje Até mais